E aí galera, aqui é o Bicindo, pra vocês mais um episódio da série de divulgação de server Eu tô no rubercraftbr.craftmania.com.br Ele é um server fubvp, boss, clã, tem plot e é x1 também Você pode desafiar os caras, o cara acabou de desafiar o outro ali Desafiou o xikori a pvp, desafiou o xbl para o x1 Aí tem um minuto pro cara aceitar, se ele aceitar, os caras vão pra treta Galera, não esquece de deixar o seu like aí pra apoiar a série de divulgação Se gostou do server aí, se gosta do canal, deixa aquele like ovos que mano, apoia aí, vamos que vamos Então, vamos lá, primeiro de tudo, ali a areninha Ali tem as minas e as lojas, terrenos e aqui os boss Os bosses, só tem um boss parado lá, você tem que matar Vamos pra mina aqui Vou pra mina, tem duas mina Mina e a mina VIP Eu só posso ir pra vida Deixa eu ver aqui Deixa eu dar barra kit Kit pvp Depois o kit nube É, só faltou só a armor e a botinha pra mim Aqui a picaretinha, o jetinho e os maçãzinhos de ouro ali Aqui tem os dois lados Aqui pvp off E aqui pvp on Aproveitar que não tem ninguém Vou pegar a redstone Esse daqui tem um sistema diferente, galera E quando você pega o minério Você bater aqui Ele vem direto pra si Ele não vai dropar Então não tem risco de alguns caras chegarem do seu lado E ficar grudando do seu lado Pra fazer isso, entendeu? Pra roubar a sua minério Só pegar aqui, só bater Vou pegar um packzinho Só mostrar pra vocês A venda é lá na frente Vai pulando aqui Pulo, pulo, pulo Aí tem o sistema de showcase aqui Você clica com o esquerdo E você pode ver 62 redstones Deu 34 coins Esse aqui é um server difícil de minerar Vai demorar pra você conseguir dinheiro, cara Tá vendo? É muito difícil Mas é maneiro, cara Essa dificuldade que é bom Porque incentiva você ficar mais tempo online no server Eu vou entrar aqui Agora eu vou entrar de novo Vou mostrar a lojinha Ó, os caras estavam conversando ali Tá vendo? Drops de dimons Vou mostrar a lojinha Que eu achei também É muito top, ó Tá vendo? Variedade 1 Animais ali Vou colocar ainda Aqui, as comidas Aí pra... Nossa, vai até lá atrás Zão lá Aqui, bloco 1 Bloco 1 Bloco 3 Aqui são os blocos, galera Se vocês encerrem, terem bloco Eu estranhei Porque eles colocaram o showcase na parte da mina E não colocaram na parte da loja É mais da hora o showcase na loja, mano Mas assim também fica da hora Porque identifica certinho qual item é o que Tá vendo? Tudo aqui, ó Variedade 2 Aqui as sementes Tem uma coisa pra vender Não, é só pra comprar, né? É pra comprar Olha aqui que tem Comprar E comprar E aqui atrás Pra comprar É toda uma lojinha de compra, cara É da lojinha de venda E aqui, o último aqui Ó, o site de Dima, tá vendo? Ó, com a cita barra money Olha, tem 74 Lá à direita aparece nos status Ó, e o tanto que tá online 74 É difícil conseguir um site de Dima aqui, hein? Aqui Essa aqui É a loja Vou dar a barra de pau aqui Um sistema que os caras tem que arrumar também Tem que Passar pro DM Se o DMV Esse vídeo É Dá tempo, cara Não teleporte Porque vai Eu tô lá no PVP Tretando com o cara Eu dou barra de pau Eu venho pra cá direto Entendeu? Não é possível Fazer uma coisa dessa Não, todo mundo vai fugir Da treta, mano O cara vai tretar No PVP Vai fugir Deixa eu ver aqui A areninha, tá vendo? A batalha É, eu tô dentro da arena Só a vizinha Nossa, que você quer que eu tenha mentado Dou barra de pau E já sai daqui Eu não sei se tem combat log Mas eu acho que não Porque se você bater Esse aqui normal Nos caras já ia aparecer Já ia carregar Agora eu vou pros terrenos É sempre bom Colocar tempo No teleporte Sendo pra fugir Ou sendo pra não dar Tanto lag Assim Do barra de pau Diretão Então o cara voando aqui Cheguei com esse cara Não dá pra saber Ele só é outra cor No tab E tá aqui em cima Voando parada ali Aqui se precisar Seu plot me Plot me alto Você pegar um aleatório Plot me claim Você pegar um que está em cima Deixa eu ver se tem algum plot me aqui Bom, o cara tava fazendo Fazendo de cana aqui Pra vender Pra ficar milionário Olha o outro aqui de cacto Tem bastante terreno Pra você pegar ainda Olha na frente lá O tamanho da fazendo o cara Deixa eu ver esse aqui Plot me claim Esse terreno já tem Já te pertence Já te pertence Louco Caraca Pera aí Ah não, tá Você não tem coin suficiente 9.866 10.000 coinzão Aqui pra você pegar um terreninho Assim que foi maneiro Cara Aguí Tudo baixo Pra cá Vou voltar Vou dar barra de pau aqui Vamos ver uma coisa Que eu não mostrei Ali os boss Minas já mostrei Os terrenos que acabei de mostrar Arena Arena é arena Aquela areninha ali Deixa eu entrar Só pra recapitular aqui Pra você lembrar É assim É onde que eu dei barra de pau rápido Areninha E aqui tem os Deixa eu me equipar aqui Primeira E maçãzinha Aí, agora eu vou lá pro boss Tem que fazer isso, cara Isso não dá certo não Entrando o boss aqui Cadê o boss? Ah não, acho que os Dima mataram Porque o boss tava aqui Num canto, galera Aqui, ó Ele caiu aqui Os caras ficavam irritando ele E acabaram matando Eu não sei quanto que é o tempo De respaldo do boss Mas aqui ele vai aparecer, ó Chamo seus amigos Pra matar o bosszinho Deixa eu só ler O que que tá aqui naquela placa Um boss zumbi Creeper Ah sim Você tem zumbi Creeper nessa parte E aqui Que plaquinha que é essa aqui? No caso do seu Zé Acho que aqui é o Da Steffi, né? Admin, admin, admin E aqui que é admin Aqui são os admins A de big estrada Galera, esse é o server Se gostou, seu joinha O favorito Escreve o que é o seu escrito Curte o fanpage Sempre que você viu Pra acompanhar todos os vídeos aí São três dias por dia A meia de e-mail Tem server A seis e meia Plugin A seis e meia da tarde Uma série muito louca E falou, galera Então...